Doutor Danilo, por que tem gente ainda se colocando contra a vacina? Então, cara, pois é, inclusive, eu já até saí de alguns grupos de WhatsApp, que eu até prefiro deixar do que, porque a gente fala, fala, e às vezes as pessoas fazem algumas colocações que não fazem o menor sentido, e é melhor a gente não se dispor às vezes, né, até ontem eu tive um certo embate. Eu, na verdade, eu não consigo, para mim não cabe essa questão de se encontrar a vacina. Nós tomamos vacina desde que nós nos conhecemos por gente, né? Sempre a vacina foi algo bom, sempre a vacina funcionou, porque agora toda essa celeuma, essa politização, e eu não quero entrar nisso, não me interessa isso agora, eu estou falando da questão de saúde mesmo, com relação à vacina. A vacina está disponível, a vacina não é, não é experimental, não é teste, ninguém está fazendo experiência em ninguém, a vacina está aprovada, inicialmente em caráter emergencial, agora em caráter definitivo, para uso pelas agências reguladoras dos mais diversos países, e ela mostra, ela está mostrando agora para a gente o resultado dela, né? Então, fica um pouco complicado as pessoas que se colocam contra a vacina, mas, em contrapartida, tomaram vacina, né? Eu acho que você já ouviu muita gente falar que é contra, ou fazer campanha contra a vacina, mas então por que tomou a vacina? Então, olha, hoje o recado que eu quero deixar com relação à vacina, a população aí, é que todos fiquem realmente bastante tranquilos para tomar a vacina, que se vacinem no tempo certo, com a primeira, com a segunda, com a dose de reforço, né? Que essa é a maior arma que nós temos. E isso está provado por A mais B, que funciona e que dá resultado. Então, vamos, e o Brasil hoje vive uma situação em termos de internação e de casos graves de Covid, melhor que a grande maioria do mundo, porque a nossa população, apesar dessas pessoas aí que falam contra, né? A nossa população aderiu em massa, aderiu imensamente à vacinação. Então, não há sentido algum em fazer qualquer tipo de campanha contra a vacina. Pelo contrário, vamos vacinar, vamos vacinar agora que o Ministério liderou também as nossas crianças de 5 a 11 anos, que é muito importante.